No segundo Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, teremos a honra de receber no dia 11 de outubro em Belo Horizonte os seguintes convidados. Carlos Malabi, às 11 horas, com o tema Chico Xavier, Mensagens que trazem saúde. Às 17 horas, Antônio Fontana, com o tema Lembrança de Chico Xavier. Para encerrar o segundo dia, teremos às 20 horas Geraldo Lemos, com o tema Presença Curativa de Chico Xavier em Nossas Vidas. A transmissão será feita pelo canal TV Saber Espiritismo no YouTube. Participe deste encontro. Você é nosso convidado.